Rapaz, eu vou falar pra você, eu tô arrepiando até agora, Fabinho. Deus me dê, rapaz, o sangue de Jesus não tem poder. Eu vou falar a verdade pra você, ó, eu parei no cruzamento e voltei pra trás. Olha aqui, ó, viu, veio um trenzinho, não vou passar, não, voltei na contra-mota, até lá na 7, doido. Dei a volta pra mim, meu serviço aqui. Ó, o trem feio, Fabinho, pensa no trem feio, moleque. Se quiser pegar a moto e dar um pulo aqui, pra você ver, eu tô meio longe aqui, mas passa lá no sinal pra você ver aqui, trem feio, bicho, misericórdia. E doido, a cabeça de um bote dando uma bandeja com sangue e a espada do bote. Bote é volta, moço, eu não passo por esse semáforo nem a pau mais. Ai, eu tô rolando!